Eu sei, mas eu tô com o meu país, não posso ouvir essa brilhada O rei brava muito junto com o Messias Mas eu não vou te esconder, eu não vou te esconder Eu não vou te esconder, nada bem, nada bem, bem Outro homem, outro homem, eu não vou te ouvir, eu não vou te ouvir, eu não vou te ouvir, mas eu não vou te ouvir Eu não vou te ouvir, mas eu não vou te ouvir, 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 eu não vou te ouv Acesse o nosso canal. 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 Acesse o nosso canal.